Ai, 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 ai Vamos brincar de abelinha, fabricando o seu prão Vamos brincar de abelinha E olha, empina esse bumbum, joga o abetão pro céu Empina esse bumbum, joga o abetão pro céu Olha, cuidado com o ferrão, não vem lá Cuidado com o ferrão, não vem lá Brincadeira bem gostosa, é brincadeira da abelinha Toma novinha, toma novinha, ferro, batata a bundinha Toma novinha, ferro, batata a bundinha Toma novinha, ferro, batata a bundinha Tome, 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 tome Tome, 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 tome Toma na alvinha, toma na alvinha Ferroada na bonzinha Tome na alvinha, ferroada na bonzinha Explosividade Delmar por divulgações O estourado dos paredões Vamos brincar de abelhinha Fabricando o seu mel Vamos brincar de abelhinha Pedólia, empina esse bumbum Joga o rabitão pro céu Olha, cuidado com o ferrão novinha Cuidado com o ferrão novinha Brincadeira bem gostosa É brincadeira da belinha Toma novinha, toma novinha Ferroada na bonzinha Toma novinha, ferroada na bonzinha Toma novinha, ferroada na bonzinha Toma novinha, ferroada na bonzinha Tome, que tome, que tome, que tome Ferruada na bundinha Tome, 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 tome Todo bicho da vontade, tome Ô Tomarolinha, Tomarolinha Ferruada na bundinha Ô Tomarolinha, Ferruada na bundinha